Fala minha galera, do DB, Buquenel, beleza meus amigos? Meus amigos, é quarta-feira com muita chuva, por isso eu tô gravando aqui Embaixo do telhado aqui, galera Tô gravando aí no modo retrato aí A novidade que tem pra trazer pra vocês, galera É que nós mudamos aí nosso celular Pegamos agora o último geração, o S24 Ultra Pra ver se melhora aí a nossa visibilidade aí no YouTube, galera Algumas estão reclamando, enfim, galera Estamos aí investindo Eu pedi desculpa pra vocês aí a ausência dos vídeos, galera Mas é muita correria aqui Mas nós estamos trabalhando, estamos parados, não estamos parados Aqueles projetos que eu falei pra vocês estão em andamento Estamos aguardando agora o mês de fevereiro Vai estar três ou quatro matrizes nossas entrando no CIG Muita coisa bacana está por vir Vocês sabem o investimento que foi feito Investimento altíssimo em cadelas do mais alto nível Eu vou deixar a modéstia de lado Eu acredito que hoje o DB, Buquenel, tenha a melhor seleção de matrizes aí Do Brasil, é só a minha opinião Não tem nada de arrogância Tem as pessoas que, nossa, arrogância Não é arrogância, galera, é questão de opinião, tá? Eu não vejo ninguém investindo tanto assim Já temos os nossos padreadores também de ponta aqui, graças a Deus Fundo de muito trabalho, muita dedicação Então, galera, eu pedi desculpa Hoje não tem como gravar vídeo mostrando cachorro Porque, olha aí, está chovendo muito E não tem condições, né? Tá bom? Galera, para quem não viu o vídeo hoje do Pedrão do Broncos Ele tocou no assunto, já vem tocando aqui há muito tempo Vocês, galera, antes de comprar cachorro É muito bacana vocês darem uma olhadinha De onde vocês estão comprando cachorro, né? Olha lá quais são as condições que esses cachorros vivem Que esses filhotes vivem Porque vocês comprando cachorro De pessoas que estão cagando e andando Os dogs, vocês estão incentivando A má prática na sinofilia Na condução aí do canil Galera, é uma vergonha que você acha os criadores famosos, hein? Fala, é uma sujeira Enfim, então Eu encadecidamente, assim como o Pedrão pediu lá Assiste lá o Pedrão do Broncos Gente boa, que também faz um trabalho bem bacana Tem o canil dele todo limpinho, todo arrumadinho Vai lá ver quanto que ele paga lá no Simparic No Nexgard Aqui é a mesma coisa É altíssimo o nosso gasto aqui Nosso canil para começar a trabalhar É quase 10 mil reais por mês Ah, não é isso tudo, não é isso tudo Vem para cá A ração está cara para caramba Os medicamentos que a gente usa aqui A gente não faz Não tem miséria Todos os nossos cães aqui são doadores de sangue Contrapartida Eles têm os exames deles todos em dia Os hemograma completos Então é dificilmente que você vai encontrar isso Em outros canis aí, né? Logicamente que tem O Pedrão é um E bora para outros aí também Tá bom? Galera, eu não toquei no assunto ainda Ficando essa semana Um dos meus problemas eu já resolvi E não venho a casa aqui citado Porque não é um probleminha Não é problema É uma situação que eu tinha que resolver Para me dedicar mais a ter o canil E graças a Deus aí já foi solucionado, tá? Então eu vou focar mais aqui no canil Nos nossos trabalhos Minha esposa está aqui direto Eu voltei e fiquei aqui direto Passei uns 4 diazinhos fora Mas voltei E vamos meter bronca, galera Vamos meter bronca É muito trabalho, viu? Então Ah Fudiu aqui o assunto Eu adquiri uma cadela lá no Pedrão do Bronco Cadela muito bonita Trazendo sangue novo, galera A gente tem que oxigenar aquilo que a gente tem aqui É o que eu falo Pouquíssimas pessoas fazem isso Fica só naquilo, naquele negócio de Reproduzir em cima daquilo que ele tem no canil Eu não gosto Eu gosto de trazer também de fora também Para a gente agregar sempre aqui Então mais uma canela que chega aí Para fazer parte aí do nosso trabalho Beleza? Galera, nós estamos aí com filhotes Para venda, tá? Nós temos filhote aí do Tripper Com a Nutella, tá? Minha mão está doendo Deixa eu sentar aqui, galera Para a gente bater um papo aqui Porque eu já fiz 52, galera Vamos lá, deixa eu sentar aqui Espera aí, que está batendo aquele papo aqui Eu vou sentar aqui, galera Eita, não Vamos lá É... Tripper e Nutella É... Nós temos aí Nasceram oito filhotes Quatro machos Quatro fêmeas Então nós temos aí Algumas coisas disponíveis Galera, quem quiser Meu telefone fica assim Na descrição do vídeo, tá bom? Então vocês só clicarem aí Que vocês vão ver O meu contato Então não tem erro, tá? Mas quem quiser anota aí É 21-999-72-2900 21-999-72-2900 Tá uma porcaria isso Vamos lá E... Leandro, já fala logo o valor Para a gente não perder tempo Fica mandando mensagem aí E a gente, né? Não sabe o valor Galera, o valor É 5 mil reais Só o valor dos filhotes Eles estão com cerca de 20 dias Mais ou menos Já mais uns 10 dias Aí já está desmamando Vamos ver essa semana A gente já entra com a papinha Para eles E daqui a pouco Está desmamando aí Beleza? Isso é um dos pontos Um dos filhotes Que nós estamos disponíveis Triplandeméria Todos vendidos, tá? Filhotado a top, galera Top Eu confesso Me arrependi De ter vendido Quando eles estavam Ainda muito pequenininhos Porque agora Tem muita gente procurando E eu não tenho mais filhotes Para vender E todos eles Estranham lá Com uma ninhada Com uma show de bola Tá? É... Aproveitando também Para passar para vocês Nós vamos aí Como os investimentos Estão sendo muito altos Estamos fazendo cadera aí Do cenário É... É... Nacional É muito bacana Os valores vão mudar, galera Porque Chegamos à conclusão Nós estamos vendendo Nossos filhotes Muito barato Tá? Então nós vamos aí E ajustar sim Porque o sarrafo Está aumentando demais Aqui no The Best Book Can Nós estamos trazendo Cadela de fora Estamos nos aprimorando Melhorando E é isso aí Tá? Trazemos cadela adulta Trazemos uma lá Do Laudislan Cadela Fantástica Fantástica Eu conversando com ele Não esperava nem Que ele fosse vender A cadela Mas no decorrer Da conversa ali Fechamos o negócio Quase fechamos Também a compra Do Drogossauro Mas eu cheguei À conclusão Que pra gente Que ia ficar Complicado Um cachorro muito grande A gente já tem Um marruco Também que a gente Está usando pouco Então Essa negociação Não foi à frente Ah, Leandro É conversa sua Quem tem o telefone Do Francisco Laudislan Só entrar em contato Lá com ele Não tem miséria Não tem mentira Pode ligar pra lá Sem problema nenhum Mais do que de novidades Galera Vamos lá Agora deu branco Enfim galera As coisas estão acontecendo E Eu posso falar pra vocês Que Muita coisa boa Vem por aí Outro ponto Galera Pra quem já está No ramo aí Pra quem já está No ramo Ou quem quer começar Eu vou dar uma dica Aqui Que Também se eu tivesse Ouvido essa dica Lá atrás Eu estaria Bem mais adiantado Aí nos trabalhos Tá Tanto é que eu trouxe Uma cadela adulta Agora lá Do Francisco Laudislan Que pra mim O melhor do cenário É trazer adulto Trouxe também Uma filha do Mandíba Como vocês sabem Também lá Da Paola Tranim Blood Monster Eu trouxe Ela tem um ano já Que é o melhor do cenário Galera Você trabalhar Com cadela já maior Porque filhote Ainda é uma promessa Não é uma realidade Tem que esperar crescer Né Então Demora muito E O que eu quero dizer Com tudo isso Galera Que eu tenho Três matrizes Aqui pra vender Tá É Já estou Não tenho nem espaço Pra botar essas Que chegaram Tem uma que está Dormindo No Na maternidade Tá Então eu preciso Estar abrindo espaço Pra que chegue Outras matrizes É Aqui no canino E futuras coisas Que a gente vai fazer Alguma coisa A gente vai ficar Também Todos sabem Que eu quero Ficar Com o filhote Do Triplo Pra no futuro Suceder ele E Também quero Ficar com o filhote Do Malboro Também Pra que fique No lugar dele Que no lugar dele Nós vamos disponibilizar O Malboro Tá galera No final desse ano Agora de 2024 Provavelmente A gente está disponibilizando Ele Tá bom Nós estamos aqui Selecionando a galera Pra vamos cruzar nele E E E mudando Galera Aquilo a gente não para Eu gosto muito de estar Mudando Fazendo as coisas Diferentes Pode parar Tá Então nós vamos colocar A venda A Tridux Minha esposa Tá terminando De cara feia ali Mas eu falei Pra ela Tem gente Tem que vender Porque não adianta Não Tá Ela tira a Tridux Isso aí Porque ela não quer Não quer que venha Então Não adianta Cara a Tridux É uma cadela Fantástica A cria dela Ela não precisa De cesar Ela parte Para normal Ela cuida Da ninhada todinha Sozinha Limpa tudo Olha que nós somos chatos Aqui A gente gosta de participar De ajudar Ela não precisa É impressionante Eu nunca vi uma cadela Para ser tão boa A mãe como a Tridux Ela é impressionante É uma cadela Que produz muitos A ninhada dela Pô Só cachorro Fantástico Tá Então galera Mas Não vai Não vai vender Claro A Tridux Vou vender a Labelle A Labelle Ela é neta Do Berzila Ela é filha da Chanel Que nós temos aqui Agora os filhotes Para vender É uma cadeira Sensacional Também É uma Merle Muito bonita É uma Black Merle Nós vamos estar Disponibilizando ela Tá bom Nós vamos vender Também a Nutella Que acabou de parir Agora Que é uma Chocomer Linda 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 Tem metade Da cara marrom É uma Merle Muito bonita Também Vamos estar disponibilizando Então Olha Quem quer começar Aí Com Lá na frente Já Cadela 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 Já adulta Já com o penteado Feito Enfim É pronto Para reproduzir Só me chamar Aqui no Whatsapp Nós estamos disponibilizando Tá bom Duas cadelas Top Como eu falei Para vocês O telefone Nosso Fica sempre Na descrição Do vídeo Então Vocês peguem E liguem O telefone É o 21 9 9 9 7 2 29 0 0 Repetindo 21 9 9 9 7 2 29 0 Somente Whatsapp Aqui no sítio Não pega O telefone Tá bom É A Labelle Ela está com Dois anos Dois anos E pouquinho Cadela Fantástica E a Nutella Tem um ano E pouquinho Tá bom Só tem só uma cria A Nutella E duas cria A Labelle Então oportunidade Para quem quer Como eu falei Mais uma vez Desculpa Estou sendo repetitivo Já adiantar O passo Mas em muita coisa Tá bom O videozinho De hoje é esse Vamos começar A colocar vídeo Todos os dias E vamos que vamos É best book Ah meu Deus Vai você arriscar Não arrisca não E mais recado Vou frisar o recado Que o perdão Do Broncos Mandou Galera Antes de comprar O filhote Vê onde vocês Vão comprar Galera Pede para dar Uma olhadinha Lá nas baias Como vivem Lá os filhotes É importante Dá uma olhada Valeu É um absurdo Tem criadores Aí que Bem Deixa eu falar De best book Vem Valeu galera Um abraço Valeu Fui Galera Essa semana Só chuva Não tem como Mostrar cachorro Mas só aqui Minha cara redonda Um abraço Valeu